Devocional. Palavra para hoje. Publicado pela Editora Vida. Tema de hoje. Conformado ou transformado? Parte 4. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Romanos 12, 2. Almeida, edição contemporânea. Todas as vezes que oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, a nossa natureza obstinada se rebelará. Mas com Cristo no controle podemos quebrar o domínio dela sobre nós. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12, 2. Temos opção. Ser conformados ou transformados? Decidir, não vou me conformar com o mundo, leva a um estilo de vida transformado. Temos opção. Ser conformados ou transformados? Decidir, não vou me conformar com o mundo, leva a um estilo de vida transformado. A sua velha natureza se conforma naturalmente, escravizando as influências mundanas. A versão Philips da Bíblia diz, Não permita que o mundo que o cerca encaixe você no seu molde. Conformar-se aos valores do mundo como sexualidade, orgulho, controle e etc. Roubará o poder libertador de Cristo vivendo em você, resultando em um ciclo recorrente de culpa, fracasso e desânimo. Escolher não se conformar com este mundo é o que abre a porta para a sua transformação. Quando você se conforma com o mundo, o processo é iniciado externamente, mas na sua caminhada com Deus, o processo ocorre como uma expressão externa de uma transformação interna. A vida do girindo é transformada na vida do sapo, e a vida da lagarta na vida da borboleta. Você é transformado de dentro para fora. Como isso acontece? É maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4 Acrescente à sua decisão de não se conformar o seu compromisso com a renovação da mente, que no texto grego significa que você pensa os pensamentos de Deus, em vez de pensar os seus próprios pensamentos. Depois, observe enquanto uma transformação produzida pelo poder do Espírito Santo acontece na sua vida diária. Mergulhe na palavra. Efésios 5,18 João 14,16-26 2 Coríntios 1,22 Tendo um dia difícil? Lembre quantos dias piores você já venceu. Adquira o Devocional. Palavra para hoje. Nas melhores livrarias. Melhor no dia. Palavra para hoje. 2 Coríntios 1,22